A nossa presença de hoje tem uma particularidade, algo que a torna um pouco especial, porque ela assina um dos espaços da Impressa Capixá mais prestigiosos, a coluna Zig Zag do jornal A Gazeta. Ela é a Renata Rasseli, com quem a gente passa a conversar agora. É isso mesmo, Renata. Eu acho que você assina uma das colunas mais prestigiosas dos grandes jornais. Eu também me sinto feliz em fazer essa coluna. E é muito uma alegria ter você aqui, nada como ter um colega do outro lado. Eu que agradeço, porque a gente aprende na faculdade de jornalismo que jornalista não é notícia. Então hoje eu estou aqui, uma honra para mim. Tem alguns clichês dos jornalistas, tem um deles que a gente já aprendeu a detestar, que a notícia quanto pior melhor. Não. Essa questão da morbidez. Para mim não, não precisamos de notícia ruim, precisamos melhorar a qualidade da notícia. Mas tem jornalistas que às vezes envolvem um trabalho comunitário, que quando eles são notícias há um mero reconhecimento, apenas isso. Nada que infle o ego, um mero reconhecimento. Olha que legal, estou me sentindo feliz. É, eu também. E por falar nisso, você já tem um tempo de estrada na coluna. Pois é. Nesse fevereiro eu completei, eu estou aqui, nove anos à frente da coluna. Estou desde 2010. E na Rede Gazeta eu já estou há 21 anos. Então quer dizer assim, já tenho... Não, não, comecei novinha e já estou nessa estrada, já passei por várias situações e reportagens na Gazeta. Minha carreira começou lá bem cedo, eu comecei como trainee, eu fiz o curso de residência em jornalismo, que é ofertado da Gazeta. Eu sou da primeira turma, eu fui aprovada entre as primeiras colocadas, eu fui uma boa aluna de jornalismo e antes da faculdade. E aí eu entrei lá como estagiária, trainee, e aí fui fazer uma substituição na Editoria de Cidades. Da Editoria de Cidades eu fui fazer... Eu fui contratada como repórter do Caderno 2. E aí, um pouco mais adiante, em 2001, eu comecei a fazer o Caderno Prazer e Companhia, um projeto meu, que eu apresentei para um jornalista que já se foi, que é o Serginho Egito, que é uma pessoa que abriu uma portona para mim. Grande referência da nossa empresa. Porque eu tinha um projeto e bati na porta dele e falei, Serginho, não cabe a gente fazer um caderno de fim de semana? O jornal já tem tanta notícia ruim, vamos fazer um suplemento, vamos dizer o que o Capixaba tem para fazer, olha, tem restaurante, olha, tem cinema, olha, tem bar. E aí ele falou, pode começar, pode fazer, faz o projeto. Aí eu apresentei o projeto, lançamos o Prazer e Companhia em 2001, fiquei editando ele quase oito anos, aí fiz o prêmio Prazer e Companhia, que foi um prêmio muito badalado, que elegeu os melhores restaurantes da cidade. Nessa daí eu já estava interina, já tinha sido interina algumas vezes nas colunas, na coluna do Hélio, na coluna Zig Zag, com a Verusca, com a Andréia Pena. E aí chegou a minha vez, o Antônio Carlos Leix, o Cacá, na época era o diretor de redação, em 2010 ele falou, Renata, você está aí fazendo a substituição, mas a partir do mês que vem é com você. Dá a sua cara, vê como é que você quer caminhar aí nessa coluna e vamos embora. E estou lá até hoje. A partir de 2000 e... 10, fevereiro de 2010. Então, acabou de fazer nove anos. Aquela passagem toda, todo aquele cozinhamento que você teve no Caderno 2, te ajudou muito nesse sentido, né? Ajudou demais, porque o Caderno 2, eu costumo dizer que é a parte refinada, sofisticada do jornal. Porque a gente faz uma cobertura que a gente diz soft, light, e eu acho que isso foi a entrada também. E é um contraponto àquela dureza do primeiro caderno, né? Pois é, o primeiro caderno eu tive passagem por ele, e ele é uma rotina totalmente diferente do Caderno 2. É claro que a gente precisa de todas as notícias. E foi muito bom para mim essa pegada da reportagem, porque hoje na coluna social eu coloco secretários, políticos, governador, prefeito, empresário, artista. Então, eu acho que eu fui pegando e formando uma rede de fontes e uma rede de informantes e de pessoas que colaboram com a coluna, né? Porque uma coluna diária com 28 notas não é brincadeira fazer, né? E eu fui construindo essa rede, mas eu acho que o Caderno 2 me deu uma entrada nesse mundo propriamente social, que tem essa pegada da coluna, apesar de a coluna ser uma coluna de notícia, como todo o resto do jornal. Mas que não pode abrir mão do glamour, né, Renata? De forma nenhuma, eu acho que a audiência... Aquele é o lado que a gente quer. Aquele é o lado que todo mundo quer. É, eu acho que a audiência, ela vem, inclusive, daí. Porque se ela não fosse uma coluna que tivesse um glamour, que ela tivesse um up-to-date, um charme, uma elegância, uma... não tivesse coisa bonita para mostrar, eu acho que ela não teria essa audiência que ela tem hoje. Você entra em uma persona rica, bonita ou talentosa, qual o peso? É uma persona que tem o que dizer. Tem que ser alguém que tem informação. Independente dessas... Isso. Ser rico não costuma ser o critério para sair na coluna. O critério é ter informação que seja interessante para a nossa comunidade. A Gazeta é um jornal do Espírito Santo. A gente fala de capixaba de sucesso. A coluna é para traduzir capixabas de sucesso. Então, o que é o preverto na coluna? O que você tem a dizer? Você é médico? Ótimo. Você está indo para um congresso? E lá? Qual é a contribuição que esse congresso vai te dar na sua carreira? Não é só ser médico. Exatamente. E que vai ser devolvido para essa comunidade. É por aí que é o caminho. Ou seja, é uma pegada comunitária, só que no caso de se tratando da proposta da coluna, com glamour, com... Com charme. Nada contra a beleza também. Só a beleza. Só a favor da beleza. Eu acho que a coluna tem que ter gente bonita. Exatamente. Tem gente que... Gente bonita, gente bem vestida, lugar arrumado, lugar requintado. Acho que tem que ter também uma pegada da cultura, do estilo de vida de ser capixabas. Porque o que eu observo? Eu vou em festas fora do Espírito Santo, são eventos diferentes. Porque a coluna tem que traduzir a sociedade onde ela está. Vitória é uma cidade que gosta de festa. Produz festa muito bem. Nós temos bufês aqui em Vitória que nem se compara com o bufê de São Paulo, por exemplo. A gente tem coisas muito boas aqui. As decoradoras de Vitória e de festa são maravilhosas. Então a gente tem muita coisa boa para contar. Todo dia na coluna. A presença hoje é de Renata Rasseli, jornalista, colunista da coluna Zig Zag de A Gazeta. A gente volta já. Voltamos com a presença da jornalista Renata Rasseli, colunista do jornal A Gazeta. Renata, você falou a respeito de uma faína diária, de um garimpo diário de 28 notas. Sempre se diz que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se uma notinha daquela ali não bater, não checar, não for legal, pode comprometer às vezes todo o trabalho do dia, né? Pois é. Se for podre, digamos assim. Não pode errar. A gente vive nessa linha tênue de fazer todo o dia e todo o dia certinho. Agora, uma coluna com 28 unidades de informação, porque eu incluo as informações quando eu digo, são as legendas, porque eu também não posso errar o nome. Imagina chamar o Stáquio de José, Renata de Joana. Então, eu tenho esse cheque e hoje as redes sociais ajudaram nisso, né? Porque a gente pode até checar o nome das pessoas no Facebook, no Instagram, no Twitter, como que elas gostam e como redige o nome. Eu tenho que checar isso. Eu tenho uma coisa que eu faço todo dia, que é duas frases de celebridades, que é a frase do noticiário. A de amanhã, por exemplo, eu vou colocar Pedro Bial, porque ele estreia um programa, né? Nessa semana, reestreia. Então, botei ele. Botei uma outra frase, chuva no Rio, porque também está na pauta. Então, eu tento fazer isso. Ao longo da semana, eu também falo de dica de viagem, que é uma coisa que tem tudo a ver com o universo social, porque as pessoas viajam e conhecem novos destinos. Dúvidas de etiqueta, que tem uma audiência altíssima. Se eu vou de gravata, se a meia tem que combinar com a calça. Então, isso é informação utilitária, né? É informação para a vida da pessoa. É, para a vida prática. Vamos a terno, é passeio completo ou esporte fino. Então, eu recebo também as dúvidas dos leitores, a gente vai fazendo isso. E coloco, como a gente falou do glamour, tem todas as quintas-feiras o objeto do desejo, que é uma dica do mercado de luxo. Aqueles óculos maravilhosos, ou é o carro da moda, ou é o iate. É aquela coisa que quem nem tem dinheiro para comprar, sabe, o Staco, fica desejando. Então, por isso que eu botei o objeto desejo. Porque eu acho que a gente precisa dar essa arejada, né? Nesse hard news que a gente recebe todo dia. Então, eu tento fazer uma coluna que seja assim. Ai, será que é gostoso ler isso? Ah, isso é gostoso. Então, vamos publicar. Ah, isso é isso aqui, Renata. Na verdade, tem aquela velha, aquela velha, surrada e batida frase do Joãozinho Trinta, continua com toda validade, né? Só tem que trocar a palavrinha. Ele falou que quem gosta, pobre gosta de luxo, quem gosta de pobreza é intelectual. Eu diria assim, quem gosta de pobreza é patrulheiro ideológico. Exatamente. Não intelectual. Eu acho que no fundo, no fundo, todo mundo gosta do luxo, do glamour. E saber como é que as pessoas vivem. Exatamente. E o que elas têm a dizer. Principalmente se você tem como... Até para sonhar e idealizar com esse mundo. Inspirar sonhos. Porque eu acho que a gente vive de sonhos, de expectativas. Então, hoje eu ando num carro mil, mas quem sabe um dia eu não vou ter a Mercedes? Não, não, isso aí até, inclusive do ponto de vista do que os gurus hoje das Neurolinguísticas dizem, é muito bom. É saudável. Se você andar no Fusca, não se conforme a andar no Fusca. Exatamente. Projetar. Se não, você vai morrer andando no Fusca. Projetar a imagem que você gosta. Porque a sua energia, a sua mente te leva a sonhar e a pensar algo. Eu quero saber de você, porque nós vamos ter que continuar essa conversa amanhã. Ok. Eu quero saber de você o seguinte, como é que é a peneira? Como é que você faz? Porque, poxa Renata, com o prestígio da Colônia e seu, muito mais as informações chegam a você do que você tem que buscar informação. Sim. A verdade é, vem meio que por gravidade. Hoje eu sou invadida por todas as informações. E-mail, rede social, WhatsApp. Como é que é o jogo dessa peneira? É aquele critério que eu te falei. Tem que ser notícia. Relevante. Relevante. Tem que ser relevante. Tem que estar contribuindo para alguma coisa dessa nossa sociedade. E tem que traduzir a nossa, a nossa, aonde a gente está inserido, que é o Espírito Santo. Então, assim, você é um artista de Vitória. E você está fazendo sucessão em Milão. É claro que eu tenho que te dizer isso aqui. Porque você mora daqui, você é formado aqui. Você frequentou a universidade daqui. Olha que legal para nós todos que moramos aqui, saber que você está fazendo sucesso no Salão de Milão. E isso é notícia. Entendi, entendi. E com relação, como é que você administra aquela questão dos egos e às vezes, porque a Vitória é pequena também. Vitória é pequena. Vitória é pequena. Você tem uma situação que às vezes você não pode atender àquela situação, vai encontrar com a pessoa no primeiro evento que você vai. E aí, Renata, não sai da minha nota. Fica esperando. Então, eu tenho lá na coluna um zigue-zague, que são notinhas de três linhas, que eu tento colocar ali naquele... Eu faço de seis a oito por dia. São informações que eu acho interessantes, mas que elas não precisam ser o abre da coluna, por exemplo. Então, ali eu coloco quem está lançando o livro, quem vai se casar, quem vai fazer 15 anos, quem vai viajar para comemorar as bodas de ouro, por exemplo. Então, ali eu vou elencando aquelas coisas que vai ser legal para ela, ótimo, para o ego, das coisas que a gente sabe que tem, quem frequenta a coluna. Mas vai ser legal para o vizinho, para quem mora no prédio, para saber que ela está comemorando o aniversário. E aí, a gente coloca no abre da coluna, é claro, uma coisa de impacto. Essa semana mesmo, eu dei lá uma nota super interessante, todos os capixabas que iam estar no salão do móvel de Milão. Era um elenco grande, isso não valeria eu botar um a um na zigue-zague, no flash. Então, eu falei, gente, olha só, é uma delegação de vitória, é diferente, olha só quanta gente boa que vai estar lá. Aí vai para o abre. Então, é esse, a gente tenta assim, a gente tenta dar uma pitada de cada coisa, do social, da informação, do glamour. E a coluna tem uma pegada assim, estética. Até a diagramação, ela privilegia mostrar, por exemplo, na fotografia, para que eu vou fazer um fundo branco, se eu posso fazer um fundo da decoração da festa. É uma informação a mais que eu estou oferecendo para o leitor. Sem dúvida, é uma informação visual, sem dúvida. Não é? É. É isso aí. O nosso tempo acabou, mas a nossa conversa com a Renata Rasseli não para por aqui. Continua amanhã na edição do Presença de Amanhã. Eu convido você para estar conosco. Até já.